Oi, tudo bem com vocês? Então, vamos começar a nossa aulinha cantando a musiquinha de Boa Tarde. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde, coleguinha, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinha, como vai? Boa tarde, Davi! Boa tarde, Isis! Boa tarde, Laís! Boa tarde, Valentina! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que está o nosso tempo hoje? Aqui, onde eu moro, está chovendo. Está assim. Nuvens com muita chuva. Aqui onde eu moro, está chovendo. E aí, na casa de vocês, está chovendo? Hum... Vamos cantar a nossa musiquinha da janelinha? Quando a janelinha fecha, é que está chovendo. Quando a janelinha abriu, o sol está aparecendo. Fechou? Abriu. Fechou, abriu, fechou. Fechou? Abriu. Fechou, abriu, fechou. Então, para a nossa atividade de hoje, nós vamos usar esta apostila. Lá onde fala Brincadeira das Artes. Vocês vão encontrar esta capa lá na Brincadeira das Artes. E nós vamos abrir lá na página 7. Lá na página 7, nós vamos ter esta imagem aqui. Eu já vou explicar como é que nós vamos realizar esta atividade, tudo bem? Para nós fazer esta atividade, nós vamos abrir lá na página 7, na Brincadeira das Artes. E vamos achar este cenário. Dentro deste cenário, o que nós estamos vendo? Estamos vendo muitas crianças brincando, né? Tem crianças brincando com bola, tem crianças brincando de bicicleta, tem crianças brincando de boneca, de patinete, tem bastante brincadeiras, né? Então, o que nós vamos fazer nesta atividade? Aqui na lateral, está perguntando onde estão estes brinquedos na obra. Nós vamos fazer um círculo nesta obra procurando estes desenhos. Nós vamos encontrar onde estão estas duas crianças que estão brincando com a bola. Nós vamos encontrar e vamos fazer um círculo. Na segunda imagem, onde está esta criança brincando com o patinete? Nós vamos encontrar aqui e vamos fazer um círculo. Assim, na próxima imagem e na outra também. Nós vamos achar estas imagens aqui da lateral e vamos fazer um círculo nesta cena aqui. Conseguiram encontrar todas as imagens naquela cena? Depois que nós encontramos todas estas imagens nesta cena, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como você se sente quando brinca com seu amiguinho ou sua amiguinha? Você gosta? Você se sente feliz? Então, agora nós vamos virar a pochila deste lado na nossa segunda atividade. Eu quero que vocês desenhem neste espaço uma brincadeira que vocês mais gostam de brincar. Se vocês gostam de brincar de boneca, de carrinho, de bicicleta, nós vamos desenhar aqui. E vamos desenhar os nossos amiguinhos juntos para nós brincar e ficar super felizes, né? Para nós se divertir bastante. Tudo bem? Quando vocês terminarem, eu quero que vocês mandem uma foto para eu ver como ficou o desenho de vocês. Combinado? Tudo bem. Um beijo. Até a próxima aula.